Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sociologia produzido pela Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e estou aqui para tentar ajudar vocês no tema de direitos humanos com a resolução, ou melhor, com uma ajuda, um auxílio ali nos caminhos para a resolução da atividade de vocês da semana 4, ok? O tema de hoje é direitos humanos. Antes, porém, de eu iniciar, pessoal, eu sempre peço para vocês que se inscrevam, que deem aquele biscoito para a gente, seja um like, seja um comentário, ativando o sininho para sempre ser lembrado ali quando a gente postar algum material novo e, ó, a gente está com fogo na bunda, ô louco! É muito professor, é muito vídeo sendo postado e eu tenho certeza que essa galera vai te ajudar bastante, ok? Então vamos lá! Pessoal, como eu mencionei lá na introdução, o que ficou para vocês da semana 4 de Sociologia foi uma atividade somente. Tem um texto muito bacana que vocês podem dar uma olhada ali sobre direitos humanos, sobre a situação ali toda complexa que a humanidade se colocou ali na primeira metade do século XX e as coisas que foram feitas, né? As decisões realizadas em conjunto, principalmente ali com o intermédio da ONU, mas também, né, decisões tomadas dentro da própria política brasileira para poder diminuir a incidência ali de violação, de violações, perdão, aos chamados direitos básicos dos seres humanos, ok? Não acredito que dá para poder fazer essa redação que vocês precisam fazer sem dar uma olhada ali, sem ter esse embasamento, ok? Vamos dar uma olhada aqui na proposta de redação e aí vamos seguir para as coisas que eu quero ajudá-los na hora de fazer o seu texto, ok? Lendo juntos então, pessoal, proposta de redação. Em sua opinião, o que deve ser feito com uma pessoa acusada de estupro? E aí, segue. Antes de responder a questão acima, em forma de texto argumentativo e dissertativo, que tenha como tema o perigo da justiça feita com as próprias mãos, releia os artigos 5, 9 e 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sugestão? Assista a reportagem Erros Grotescos da Justiça. Acessar a reportagem em... E aí tem um link para vocês. Lembre-se que no caso do Enem, a redação é composta por uma frase-tema, geralmente de um problema atual da sociedade brasileira, e cobra dos participantes uma proposta de intervenção. O texto deve ser escrito em até 30 linhas e na forma de dissertação argumentativa. Busque escrever um texto objetivo e que relacione os argumentos e dados obtidos com a leitura dos textos contidos nesse plano de estudo e no documento sugerido para fundamentar a sua estratégia argumentativa. Então, pessoal, o que eu acho que eu posso ajudar vocês em relação a esse texto dissertativo que vocês têm que fazer? Vamos lá, então, para eu tentar ajudar vocês com alguns subsídios, pessoal. Primeiro, observem isso aqui. Eu peço para que vocês tenham atenção àquilo que foi pedido. Eu sei que às vezes bate uma brisa, você está com pressa, quer escrever o texto de qualquer forma, com toda rapidez, mas a afobação é um inimigo nesse momento. Primeiro, dêem uma olhada ali na frase-título da proposta. O que deve ser feito com uma pessoa acusada de estupro? Lá atrás, vocês devem ter visto que a palavra acusada está em negrito. Isso não é por acaso. É fundamental, para começar, que você entenda que a acusação é um primeiro passo. Acusações podem haver de várias e várias coisas. E, claro, uma acusação é uma coisa seríssima. Entretanto, dentro de um sistema judicial, existe uma etapa de acusação, um momento ali em que isso é investigado, em que isso é julgado, para dali se ter a punição. E por que eu estou falando isso para vocês? É porque logo abaixo, o autor ali da questão joga o tema da sua redação. E o tema da redação tem que ser, pela proposta de vocês aí, os perigos da justiça com as próprias mãos. Então, olha só. O que uma pessoa, muitas vezes, pode acabar fazendo nesse texto é pular direto para, por exemplo, você linchar a pessoa, você matar a pessoa, você prender a pessoa. Entretanto, o que o avaliador quer é que você entenda que a acusação é um primeiro passo. Essa acusação pode ser comprovada, ou essa acusação pode ser, eventualmente, não comprovada. Certo? E aí, pessoal, é fundamental que você, portanto, toque no risco, né, do perigo de você querer afobar todo esse processo e já punir, linchar, matar, o que seria um exemplo de justiça com as próprias mãos. Ok? Pois bem. Dito isso, não se esqueçam também da questão que tem que haver uma proposta de intervenção. Certo? Uma proposta sugerida por vocês de como resolver o problema que foi sugerido aí em cima. Ok? Ou seja, né, o que deve ser feito com uma pessoa acusada de estupro. Ok? Além disso, eu peço para que vocês deem uma olhada nos artigos que foram mencionados ali atrás. Naquele textão gigantesco, fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 5º, 9º e 10º. Então, primeiro, vamos dar uma olhada nesses artigos. O 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem apenas ao tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Artigo 9º, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 10º, toda pessoa tem direito a um julgamento público, imparcial e independente. Pessoal, esses artigos aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos não são lei no Brasil. Certo? Tipo assim, esse documento aí, pessoal, não é uma lei que o policial tem que respeitar, que o juiz vai julgar. Vamos entender primeiro, então, o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Olha só. Essa declaração, esse documento, foi produzido aí em 1948 e é uma união de vários e vários princípios que os países ali dentro da Organização das Nações Unidas se comprometeram a respeitar e a defender. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal, foi produzido em 1948, numa época logo depois da Segunda Guerra Mundial. Lembra da Segunda Guerra? Pois é, esse conflito horrível que aconteceu na Europa, na Ásia, na África, na América, no mundo inteiro. Nesse conflito, vários e vários crimes foram cometidos. Pessoas, como os judeus, foram tratadas de formas horrorosas, colocadas em campos de concentração. Pessoas foram presas sem um motivo aparente, sem uma acusação, sem um processo formal, fraga, de você ser preso, entender por que você está preso, ter oportunidade para se defender. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um documento produzido dentro desse contexto depois dessas crueldades todas da Segunda Guerra e o objetivo dele é evitar que seres humanos sejam tratados de formas indignas. A ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos não é ser tipo uma lei, mas é ser um conjunto de princípios para os países respeitarem. Princípios importantes ali, com alguns direitos que todo ser humano deve possuir, não porque é flamenguista ou atleticano, mas porque é um ser humano. Entende? Então, repito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é uma lei, mas são princípios que os países ali reunidos na ONU concordaram em respeitar num período posterior a uma época que teve muito e muito problema de violência, de genocídio, de tratamento indigno, para que nunca mais o ser humano sofresse coisas que os judeus, os negros, sofreram ali no passado. Ok? Esses três artigos se relacionariam diretamente ali com o tema que foi proposto. Não é? Primeiro, ninguém será submetido à tortura nem apenas ao tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. O que isso tem a ver? Muito. Não é? Quantos episódios a gente tem de justiça com as próprias mãos, em que as pessoas acabam contornando a lei para poder expressar a sua indignação com aquele crime aparentemente cometido? Quantas pessoas não sofreram justamente ou injustamente a punições, a coerções, tanto exercidas por pessoas quanto exercidas por governos? Nem toda pessoa acusada automaticamente está condenada aos olhos da justiça. E aí, para evitar que as pessoas sofressem em vão ou sofressem coisas horríveis, o artigo 5º aqui trabalha exatamente para evitar a tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. A punição, portanto, ao crime, caso comprovado, deve ser uma punição severa sim, mas respeitando alguns desses princípios. Artigo 9º, pessoal. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. O que significa isso, arbitrariamente? Arbitrariamente seria meio que do nada. Arbitrariamente seria com uma ordem feita por uma pessoa só, ou um grupo de pessoas, sem consultar ali as várias versões, sem consultar uma outra perspectiva. É isso que significa o arbitrariamente. Então, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Complementando a isso, o artigo 10º, toda pessoa tem direito a julgamento público imparcial e independente. Nesse princípio, fica claro, portanto, que antes que haja qualquer tipo de punição, qualquer tipo de pena, aquele indivíduo acusado deve ser julgado por um tribunal imparcial. Ou seja, o juiz, não tem que ter nada a ver com aquele crime que foi aparentemente cometido. Certo? O julgamento tem que ser também independente. Certo? Então, eu acredito que no seu texto, trabalhar, elaborar as ideias que estão nesses artigos é uma coisa útil e o seu avaliador com certeza vai notar se você utilizou no texto esses artigos. Ok? Finalmente, pessoal, também a indicação do material, que vocês deem uma olhada nesse documentário aí, ó. Erros Grotescos da Justiça, produzido em 2017 pela TV Record. E o que trata aí o documentário? O documentário trata de dois indivíduos que foram presos injustamente. Isso em BH. Esses dois caras foram acusados e condenados pela justiça por terem cometido crimes sexuais contra mulheres. Isso nos anos 90. O problema é que eles foram acusados, como eu falei, e condenados por engano. Ficando ali, inclusive um deles, mais de 20 anos na cadeia injustamente. Certo? O que eu imagino que eles estão querendo, os indivíduos avaliadores estão querendo de vocês, é que vocês tenham ali uma perspectiva a respeito da possibilidade de falsos julgamentos, e inclusive no documentário trata isso também, da possibilidade de você destruir injustamente a vida de uma pessoa, acusando-a e condenando-a por um crime, fazendo ela sofrer por uma coisa que às vezes ela nem cometeu. Ok? Então, deem uma olhada ali no documentário, deem uma olhada também nos textos sugeridos, nos artigos aqui que estão em cima, e muita atenção ao que foi pedido. Com isso, façam aí a sua dissertação argumentativa com a cara de vocês, no máximo 30 linhas. Ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Não, vamos dizer assim, sugerir uma resposta, mas eu acredito que eu tentei dar os caminhos aí para vocês fazerem uma dissertação que seja a cara de vocês e que possa também representar um pouco daquilo que foi indicado. Ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e bons estudos.